O acidente envolveu dois carros que bateram de frente e aconteceu no quilômetro 19 da BR-415, rodovia Ilhéus-Itabuna. A batida foi tão forte que este carro, tipo caminhonete, que viajava em sentido a Ilhéus, rodou na pista, bateu em um poste que caiu e só parou quando saiu da estrada. O carro ficou destruído. O motorista ficou gravemente ferido, sendo atendido ainda no local pela equipe do SAMU. Este rapaz, que dirigiu outro carro, contou que viajava para Itabuna e quando viu, o acidente aconteceu. Ele teve ferimentos leves nas pernas e quebrou o nariz. Nós vinha, nós não sabemos, né? Isso aí é um acidente com o craque do testo, nós não esperamos, né? Quando nós vimos, foi o bar que nós acabamos assim, ninguém viu nada, porque nós vinha no fundo, né? Isso é uma coisa que acontece, né? Agora, pela gravidade da batida, o senhor... Era para nós tudo ter se acabado. Por sorte de Deus que nós não morremos. Nós vinha com cinto e... Foi Deus mesmo, viu? Como você está vendo a situação do carro, a situação do outro carro, derrubou o poste e agradeçamos tudo com vida, né? O corpo de bombeiros também foi acionado ao local. Com o acidente, a pista ficou interditada por alguns minutos, sendo liberada aos poucos pelos agentes da Polícia Rodoviária Estadual.